Música O Contraponto Cinema está começando agora. Nessa semana nós vamos indicar para você o filme do diretor Benoît Jacó, Três Corações, confira o trailer. O filme francês e belga do diretor Benoît Jacó trata de um triângulo amoroso construído por um acaso. É um filme fantástico, né, Zé Luiz? Um filme lindíssimo, como os filmes franceses, né? Um filme para pensar bastante. É um filme belíssimo, com três atrizes, três mulheres fabulosas, né? A Gainsbourg, a Charlotte Gainsbourg, que é uma atriz encantadora, né? Que fez um filme que a gente comentou aqui no Contraponto Cinema, que é o Ninfomaníaca. Ninfomaníaca 1 e 2, é um filme longo. Mas um filme também imperdível, né? Tem que ser assistido. E ao lado dela, a Catherine Deneuve, que é uma atriz já de muito tempo do cinema francês, né? Belíssimo. E a filha dela, a Chiara Mastroiani, com o Marcello Mastroiani, que também foi um grande ator italiano, que fez diversos filmes europeus. Inclusive, aqui no Brasil, ele fez o papel do personagem do Jorge Amado, né? Dona Flor e seus dois maridos. Esse trio está muito bem acompanhado também, porque o Benoît, que é o ator que faz o papel principal, né? Ele interpreta o Marque. E vamos contar um pouquinho da história, né? Para o nosso telespectador. A história se passa no interior da França. E é um funcionário público que vai fazer um trabalho numa província, numa cidade bem provinciana. Ele trabalha na Receita Federal. Trabalha na Receita Federal. É um delegado da Receita Federal. Um cara assim, né? É. Que trabalha um pouco com o dessabor dos outros, né? É, mas enfim. E ele vai fazer um trabalho, perde o trem e conhece uma personagem, uma das personagens. Que é agora a cena, né? Que ele conhece ela. Isso. Que é a Silvia, né? A Charlotte Gainsbourg. A Charlotte Gainsbourg. E eles passam uma noite conversando e tem uma interação muito forte, né? Uma ligação muito forte. Mas eles nem sequer se apresentam, falam, não trocam informações pessoais. É interessante que, assim, não tem... Eles passam a noite conversando, né? Eles não trocam beijos, não vai... É conversando, mas cria um elo extremamente forte entre os dois. É um acontecimento. Isso, é isso, Guilherme. É muito interessante. Esses acontecimentos são pessoas que, de repente, acontecem na nossa vida. E aí, eles marcam um encontro. Em Paris, pra daí, alguns dias. Não tem spoiler até aqui, não, né, gente? Não, não. Isso é iníciozinho do filme, não tem nada. Não tem nada, não vamos contar o final, isso tá na sinopse, não atrapalha nada. Mas, e aí, eles marcam o encontro. E daí que as coisas começam a acontecer. Porque, por alguma razão, um deles não vai ao encontro e eles acabam se separando, perdendo contato, porque eles não têm como se reencontrar. E, ao longo da vida, acontece um outro fato. Ele procura ela muito, né? Volta à pequena cidade, que ele tá trabalhando em Paris, volta à pequena cidade. E até que, nessa pequena cidade, fica conhecendo uma mulher. Não, não, não. Ela vai a Paris resolver um problema da receita. Isso, é verdade. Um outro acaso, um aparente acaso, né? Que é uma questão super gostosa de discutir. Que existe acaso ou destino, né? Esse negócio meio de universos paralelos, né? E se eu não tivesse ido, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse encontrado, às vezes por um tris, um pequeno detalhe, uma pequena escolha, um pequeno acaso, muda completamente a vida da pessoa. E é isso que o filme trabalha também, né? Também entre um outro aspecto fundamental do filme. Será que a ligação forte dele com a Sílvia, que é a personagem essa daí que ele encontra, não é o que faz com que o destino ou o acaso o leve a conhecer a sua irmã? Porque a trama do filme é essa e não é segredo nenhum, né? É o motivo do filme. O fato dele depois conhecer e se envolver com a irmã dessa personagem. Sem saber que ela é irmã. Sem saber que ela é irmã. E aí acaba existindo uma ligação entre os três e vem desenrolar com muita coisa pra gente pensar, pra gente discutir sobre relações, sobre verdade, mentiras, segredos, né? E que é muito interessante, porque é um drama pessoal de pessoas que não são pessoas desonestas, não são pessoas que estão brincando com a vida dos outros. São pessoas que acabam envolvidas numa tragédia. São pessoas humanas que têm desejos, que têm limites, né? E isso é muito interessante. Que têm falta de limites. Pois é, que têm limites a serem ultrapassados. E se aí ultrapassou os limites. E aí ultrapassou aquele limite, você perde o controle. Nós comentamos essa questão do limite numa outra perspectiva, né? Aqui foi naquele filme Relato Selvagens, quando você passa do limite da raiva, do ódio. Aqui não. Aqui é o limite do desejo, do desejo sexual e do amor, né? Existe um amor que nasce muito forte, muito breve, além de uma fortíssima atração sexual. Então, eu acho que trabalha isso. Quer dizer, ele conhece a Gainsbourg, né? Agora nessa cena que está passando aí. Ele conhece a Gainsbourg uma noite só, mas foi extremamente marcante. Conhece sem saber que é a irmã e aí casa com a irmã, tem um filho. E depois que a irmã dela, que estava nos Estados Unidos, volta e que começa a surgir essa atração fortíssima e incontrolável. Eu acho que esse é um ponto do filme muito interessante e que diz respeito a todos nós humanos, né? Mais uma vez essa questão do limite, mas agora o limite do desejo, o limite do amor ou do sexo. E como que isso pode ser, se a gente passa aquele limitezinho, pode ser algo incontrolável e que a gente acaba perdendo também o controle. E como, em uma outra perspectiva, fala o relato selvário com relação à raiva, né? Ou descontrole. Que são sentimentos fortes, incontroláveis, são pulsões, né? E eu acho que o filme levanta uma série de questões, como, por exemplo, o fato, talvez até essa ligação fortíssima tenha acontecido por uma coisa não resolvida. Não sabemos, né? Ele nos permite especular sobre isso. Porque, não sei se, de repente, se eles tivessem se envolvidos, tido a oportunidade de manter um relacionamento, se eles se desencantariam com outro, conhecendo mais. Mas ficou, em um momento mágico, foi interrompido, né? Ele não teve a possibilidade de ser vivido. E o fato dele não ter sido vivido é o que os mantém aprisionados naquela noite. Eles não conseguem sair daquela noite. É muito interessante. Eu acho que esse filme traz reflexões muito interessantes para a vida de todos nós. E dessa coisa, assim, voltando, nessa questão desse acaso, né? Às vezes é um pequeno detalhe. Ele perde o trem, o filme começa ele perdendo o trem, tá aí a cena de novo, ele perde o trem por uma questão de... São segundos. Se ele tivesse chegado dez segundos antes, ele tinha entrado no trem. E nada disso teria acontecido. E, de certa maneira, não vou contar o final do filme... Mas o fato deles não terem se encontrado também favorece essa ligação mal resolvida. Porque, talvez, se eles tivessem se encontrado, as coisas teriam acontecido diferente. Tem aí a cena dela esperando no banco ali. E alguma coisa acontece ali, o banco vazio, que não os permitem desenrolar um desejo, uma pulsão ali de vida. E que ficou... Ficou... Ficou parada no tempo, né? Parada naquela noite. Outros filmes falam dessa questão do acaso, desses pequenos detalhes que mudam completamente a vida da gente. E se a gente começar a pensar, se o telespectador começar a pensar a respeito disso, a gente vai encontrar muitas situações, né? Que, muitas vezes, uma pequena escolha... Ah, perdeu o avião, ou você parou para olhar alguma coisa, ou dez segundos, representa um encontro ou um desencontro que, de repente, pode mudar a vida da gente para todo o sempre. Então, acho que tem questões muito humanas, muito pontuais, muito interessantes, né? Como do desejo, da atração, desse descontrole, né? De como que ele não consegue... Porque ela tem... O tempo todo, no filme, a Gainsbourg fala, olha, minha irmã, que vai depois casar com o cara que ela... A minha irmã é a minha melhor amiga, é a pessoa mais importante da minha vida. É como a irmã também. Eu não faria nada contra ela, e a irmã também. Fala isso. E ela, consciente disso, não consegue se controlar. Quantas vezes isso acontece, né? Na vida das pessoas, por aí. Às vezes não acontece muitas vezes, mas, às vezes, acontece uma única vez que é determinante para a vida. E ela fala, não vou conseguir jamais conviver com algo que eu faça que venha magoar minha irmã. E ele também, ele não é um cara mau, ele não é um cara sacana, ele é um cara legal, um cara trabalhador, etc. Mas que, também, diante da Gainsbourg, das circunstâncias, ele se descontrola. É verdade. Acho que um outro motivo também que pode ser explorado no filme é uma relação com as famosas tragédias gregas. Embora ele não seja um herói trágico, um personagem nobre ou riquíssimo, que venha cair, chegar ao fundo do poço, que é um pouco a lógica da tragédia, é uma história da impossibilidade de fugir de uma situação da vida. Parece que não tem como ele escapar dessa ligação com a Silvia, porque ele quer sair da cidade e ele perde o trem. Ele tenta ir ao encontro dela, não consegue, aparece a irmã dela na vida dele. Então, acho que tem um pouco dessa narrativa trágica grega presente nessa história. E teve até uma coisa que a gente comentou no filme, do traje cômico, que eu estava comentando com você. Olha, eu acho que aquela cena, tem uma cena específica que, para mim, me pareceu desconectada do filme tão bem feito, que é o motivo que faz ele se atrasar para encontrar a Charlotte, que está no parque esperando em Paris. Que é uma conversa com os chineses, onde eles não conseguem se comunicar, os chineses falam que estão entendendo, mas não entendem nada de francês. Aquilo me pareceu uma coisa meio cômica, desnecessária. Mas aí você falou da questão do traje cômico, etc., de uma inspiração, que pode ser uma justificativa. É uma pequena cena, mas para mostrar um pouco da vida que transita entre o trágico e o cômico. Talvez não nessa ordem, ou talvez não pare nunca, entre o trágico e o cômico. Enfim, gente, é um filme imperdível, Três Corações, confira, está em cartaz. Na próxima semana, o Contraponto Cinema volta para dar mais uma dica para você.